Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então gente, hoje é dia 31 de dezembro de 2020 e eu não ia gravar pra vocês, mas decidi de última hora. Estamos preparando aqui alguma coisa pra fazer. A gente ia sair pra praia, mas tá tudo fechado, tá tudo com barreira, então a gente resolveu fazer alguma coisinha aqui pra não passar em branca virada. E aí a gente foi no mercado, nem mostrei pra vocês, porque agora que eu decidi gravar, tá bom? E é isso gente, o Arthur tá aqui, ó, estamos fazendo as comidas aqui, vou mostrar pra vocês o que a gente já fez. Olha gente, a minha cunhada, a gente comprou pernil, né, ela, aí ela temperou aqui, olha como tá bonito. Olha isso gente, então vai ser pernil, a minha amiga vai vir também, vai trazer uma galinha caipira pra gente fazer. Aí a minha cunhada vai fazer o arroz, então eu já lavei aqui o arroz. Peraí filho, estamos fazendo lentilha, acabei de colocar aqui na pressão a lentilha, a água do arroz pra fazer. Aqui tá a Laurinha, fala oi Laurinha. Oi! E é isso gente, então o que vai ter pra hoje? Pernil, um arrozinho branco, lentilha, farofa de linguiça. E muita sobremesa. Isso, qual que é a sobremesa? Parfê de maracujá e mousse de manga. E mousse de manga. Aí ela tá cortando aqui a linguiça pra fazer a farofa. Eu vou acabar de lavar o arroz, que eu comecei a gravar pra vocês. O Arthur tá aqui aprontando. E é isso gente, depois eu volto, porque agora não tem como eu falar com vocês. Vou colocar agora aqui no forno, que já aqueceu, vou colocar o pernil, tá bom? Não, não tem como eu falar com vocês, né? O Arthur tá aqui no forno, que já aqueceu. O Arthur tá aqui no forno, que já aqueceu. O Arthur tá aqui no forno. O Arthur tá aqui no forno. O Arthur tá aqui no forno. O arroz já são sete e vinte e cinco da noite, gente. Tô aqui morta de cansada. Então, arrumei aqui a mesa assim, mais ou menos, né gente? Coloquei esse joguinho americano. Aí aqui tá a farofa, gente. Claro que eu queria um pote bonito, mas não tem. Aqui tá a farofa. O arroz vai ficar na travessa de vidro. Minha cunhada tá ali lavando. O arroz tá pronto. Agora eu vou passar um... Varrer aqui a sala. Arrumar, né? E passar um pano. Tô rodando muito, né gente? Pera aí. Desculpa o barulho. É que o meu cunhado tá ali conversando com o meu marido. Aí eu vou organizar aqui. Vai arrumar aqui também. Passar um paninho. Limpar essa pia. O arroz tá pronto aqui, gente. O arrozinho tá pronto, que a minha cunhada fez. Aqui é lentilha. Pera aí que eu vou abrir. Aqui a lentilha. Quase passou do ponto que a gente esqueceu. Deixou o tempo demais, mas tá bom. Vou colocar no potinho também. Tá vendo? A sobremesa tá aqui na geladeira, gente. Quase que não cabem as coisas. Daqui a pouco eu vou colocar a uva ali pra gelar. Pra enfeitar. Aqui a cervezinha. A sobremesa tá aqui. A sobremesa tá aqui. Minha cunhada que fez, gente. Pavê de maracujá. Gelo pra caipirinha embatida. Aí eu vou botar essa melancia e essas uvinhas ali pra dar uma enfeitação. Aí, gente, eu acabei de dar uma arrumada aqui no quarto. Tava tudo sujo. Eu varri, passei um pano. Tudo limpinho. Deu uma limpada no banheiro também. Que o Arthur sujou tudo, gente. Aí eu dei uma limpada no banheiro. E é isso. Eu vou acabar de arrumar ali a casa pra poder tomar banho. Gente, aqui é o cantinho das bebidas que a gente colocou. Vai fazer umas batidas de morango e maracujá. E caipirinha. E é isso. Se inscreva no canal. Música 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 Amores, bom dia gente, dia seguinte por aqui, já levo essa minha cara super inchada, acordei agorinha, tô aqui fazendo um cafezinho gente, hoje é dia 1º de janeiro, feliz ano novo pra todos, ontem eu não voltei mais, eu fiz tanta coisa gente, que eu não deu pra não voltar mais, eu gravei um pouquinho pra vocês ainda e depois disso não deu mais. E também fui arrumar quase tudo antes de dormir, então eu não consigo. O que que vai acontecer hoje, hoje é dia 1º de janeiro de 2021, meu pai amado. E se começou mais um ano gente, espero que esse ano seja repleto de muita paz, muita saúde, muita saúde, principalmente pra todos, tá bom? E é isso amores, vou colocar aqui o café na garrafa. Hoje a gente vai sair, vamos lá pra Lagoa do Paraíso, que é muito legal lá gente, muito, a gente foi semana passada. Foi pra praia, foi pra vários lugares, mas o melhor é lá, porque é, não sei gente, a água é tão limpinha, a água é doce, e as barracas é tudo bem pertinho da beirinha da Lagoa, tem uns tucum, nossa é maravilhoso. Aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês lá, tá bom? Fiz o cafezinho pra gente tomar, já lavei uns panos de prato ali gente, porque ontem eu sujei todos os meus panos de prato, eu tenho acho que 7, né? Velhinho, velhinho. E aí eu precisava comprar pano de prato, aí eu lavei logo, eu tô sem pano de prato limpo, e passei uma vassourinha na casa, deixa eu mexer pra vocês como tá a casa. Gente, a casa tá assim, só tenho que guardar aquela cadeira, mas tá tudo limpinho, ó, tá vendo? Todo arrumadinho aqui, aqui na cozinha só tenho que levar aqueles pratos pra minha sogra, que a gente usou ontem, e é isso, ó, tá vendo? Só passei mesmo a vassourinha na casa. Agora eu vou fazer uma mochilinha ali pra levar pra Lagoa, com as coisas, né, que ontem não deu pra fazer. Ah, tô tá dormindo aqui ainda. E vou arrumar aqui, ó, o que a gente vai levar pra lá, tá bom? Então depois eu volto. Amores, tô tomando café. Café com tapioca. Já estou pronta, coloquei aqui esse maior, um shortinho. Arthur também acordou, tá pronto. E é isso, gente, vou tomar um cafezinho aqui. Aí quando for, agora são 8h43, vamos sair daqui mais ou menos umas 9h30, tá bom? Então é isso. Tchau. 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 Tchau.